Tion, 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 tion Vai, 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 vai Tom, bom, 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 sorrisos Bam, 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 bam Bihit E esse filho porra I mочка 2010 Trouxe um trouxe um lança pra você Vem cá bebê ve Turner se envolver Mas primeiro vou te explicar Como funciona essa parada A regra é clara, depois que tiver doidona vai ter que sentar na vara A regra é clara, depois que tiver doidona vai ter que sentar na vara E que é na vara Precio dono, sinta com a chanta Vem na chate, você tá da pucilando a minha piroca Precio dono, sinta com a chanta Vem na chate, você tá da pucilando a minha piroca Pão, 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 pente Esse filho porra Trouxe um, trouxe um lança pra você Vem cá, bebê, vê se vou ver Mas primeiro vou te explicar como funciona essa parada A regra é clara, depois que tiver doidona vai ter que sentar na vara A regra é clara, depois que tiver doidona vai ter que sentar na vara Precio dono, sinta com a chanta 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 Vem na chate, você tá da pucilando a minha piroca Precio dono, sinta com a chanta 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri